e fala tropa aí meu pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje já é o dia 3 e como o black friday do aliexpress terminou dia 30 eu venho mostrar vocês aqui tudo que eu comprei no black friday entre os dias eu acho que foi do dia 23 ao dia 30 do aliexpress e também da shopee mais ou menos deu totalizando ali eu contei 14 produtos e eu vou mostrar a vocês tudo que eu posso adquirir aqui para tá fazendo vídeo de um box também pode tá utilizando aqui no canal então vamos para o vídeo é antes eu peço a você que se você é novo por aqui cara já se inscreve no meu canal então aí com 27 mil e 800 inscritos tá faltando 200 e eu tô com a meta de tentar fazer 28 mil inscritos até o final do ano beleza então me ajuda aí falta só 200 sei que vocês conseguem e cara tem diversos vídeos aqui sobre projetor mesa de som entre outras coisas então se você é novo eu acho que você vai gostar muito aqui do canal beleza vou contar uma novidade para vocês também que a foto zinho aqui com certeza vai ter uma mudança aqui por ano que vem estética mesmo beleza então vamos para o vídeo sem mais delonga dito isso tô aqui no site do aliexpress eu comei bastante coisa como por exemplo esse aqui eu comprei antes da black friday que é um suporte para ps3 que eu comprei um suporte para ps3 eu já tinha feito um é até me pedir para fazer outros tipo só que eu comprei isso aqui porque tá muito barato se não me engano eu paguei esse valor mesmo aqui que tá aqui então eu comprei aí para a gente tá utilizando não sei se funciona só em ps3 funciona também xbox eu sei que tá aqui aqui dizendo que era para sony peço três então comprei ele isso aqui já tá próximo de chegar eu também peguei esse short aqui ó que é um short com short tempo por baixo que eu tô pensando aí o ano que vem tentar fazer alguma tipo de exercício é academia alguma algo do tipo eu peguei lá aí também e tem mais aqui ó tem esse elástico aqui pelo mesmo motivo do short né para dar uma fortalecimento no pubis né para ficar com vai evitar para o balgia já teve é muito ruim então peguei esse elástico também que foi bem baratinho acho que parece esse valor aqui ó quatro e poucos também pegar um nível né que eu eu tô com os projetos aqui de fazer umas coisas aqui mas não nas gambiar mesmo então pegar um nível desse aí e vocês vão ver aqui acompanhar os canal aqui vai ver porque eu vou estar utilizando além disso peguei essa parada aqui que é um velcro que é para poder organização dos cabos eu tenho o meu PC não é tão organizado aqui ó então eu peguei outro PC também trocar a mesa tá cheio de poeira ali ó já que eu já limpei eu tô pensando em trocar a mesa e a próxima mesa que eu tô pensando fazer também eu vou tentar dar uma organizada nos cabos então vou precisar disso aqui né esse velcrozinho aqui ó eu peguei o velcro aí eu peguei um tripé esse tripézinho aqui ó bem simples mas eu peguei ele não é para mim o cara o cara comprou 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 ele eu já tenho um desse ele tá bem para mim quando ele tá mas eu tenho disse então comprei um desse aqui para colega meu que também é YouTube ele faz conteúdo sobre esse viagem ele pegou ele aí na minha conta então além disso tem também esse microfone que também é para ele é que ele também comprou eu já comprei um desses não sei se vocês viram acho que eu já fiz vídeo já não só não fiz o vídeo mostrando ele mas eu fiz vídeo abrindo a embalagem dele é um microfone lapela sem fio já fiz até vídeo com ele aqui né sem tá utilizando ele então eu comprei para ele para poder tá melhorando a qualidade de áudio dele e também aqui ó cara tem esse nível a laser que como ele é gesseiro ele também comprou é um nível da ayuda ayuda é bastante conhecido lá na aliexpress tem bastante produto e ele comprou para bater o nível sozinho né não precisar de outra pessoa para bater o nível então quem aí é pedreiro gesseiro sabe o que eu tô falando e aqui já é meu aqui eu peguei essa estação de retrabalho que é uma estação trabalhando com ferro de solda e com soprador por conta que eu tenho algumas coisas para tentar ajeitar aqui algumas placas eu tô querendo aprender a mexer com eletrônica então eu peguei para tá aprendendo e como essa não é das melhores né boa zona é pelos os vídeos que eu vi na internet é quebra um galho danado para alguém é uma doação então eu peguei ela além disso eu peguei também este microfone que eu peguei tem uma versão só xlr eu peguei a versão usb barra xlr que é s x 40 tem a s x 40 x e tem a s x 40 pode olhar aqui que tem o usb e o x rl e cara eu paguei esse preço nele ele tá bem caro como eu comprei no black friday eu paguei esse preço aqui ó mais ou menos não tô lembrado mas eu paguei mas quando chegar todos os produtos que eu tô mostrando aqui quando chegar eu vou trazer vídeo vocês podem estar conferindo o valor e como ele vem tudo e esse microfone aqui cara eu comprei totalmente no escuro eu ainda não vi vídeo dele não sei nem se ele é tão bom assim eu vi que ele era bonitinho tá barato tem conexão usb tipo c se eu não me engano é acho que é se for pegar um dele eu já tenho um somente xrl eu tenho samson também 800 que exatamente o que eu tô gravando agora com a minha interface de áudio que vai ter conteúdo sobre ela mas aqui que eu vou tá mostrando vocês como tá limpando ela que ela tá cheia de poeira então beleza além disso cara é eu também peguei esse redmi 6 aqui ó que é um presente eu vou dar então eu peguei ele eu paguei 209 nele o redmi 6 ele é essas eu peguei a versão 4g64 de memória é bem básico mesmo peguei porque tava barato eu achei então beleza aí aqui vamos pra na shopping na shopping no black friday também eu peguei esse mousepad cara o mousepad parece ser bonito o mousepad que eu não vou poder usar agora por conta do tamanho dele essa mesa aqui ó esse meu mousepad vai 30 cm né de profundidade assim e até o fim da mesa eu acho que dá uns 40 né uns 40 até o fim da mesa e esse mousepad que eu peguei ele é 55 ele é 90 de largura né por a profundidade dele é 55 então não dá pra usar nessa mesa então só vou poder usar ele depois que eu fazer a outra mesa né que eu preparar a outra mesa ou comprar ou fazer tô precisando fazer mas ele é bonito cara o design dele ó eu sei que ele vai ficar brilhando assim mas ele é bem bonito eu achei o mousepad premium bora costurada antiderrapante tecido speed alta resolução e material confortável qual o valor dele eu acho que eu paguei 30 eu acho que eu paguei 39 nele e ele não sei de onde vem mas eu acho que ele já vem do brasil eu tô lembrado mais ou menos é aqui ó é 90 por 55 eu peguei essa daqui ó 90 por 55 além disso eu peguei também esse aí como eu falei a mesma coisa da eletrônica tô com uma tv aqui embaixo que é a tv do meu uso que eu vi que um cd estava estourado né que era o fan 7602 e como eu comprei a estação de solda com o felo de solda e tudo o felo de solda eu já tenho aqui mas quando eu comprei a estação de solda eu vou trocar isso aí da minha placa vou ter que comprar um capacitor que estava estourando eu vou ver se é minha tv 32 polegada volta à vida ela já tem mais de 10 anos a tv mas vamos ver se ela volta à vida então eu peguei ele para testar para o que parece eu pesquisei esse cd no mercado livre e ele estava com o frete com a taxa de frete ele estava saindo para mim de 50 reais uma unidade somente no mercado livre e na china no aliexpress na chopp no caso só que ele eu acho que ele é mandado do aliexpress porque ele é mandado internacionalmente né pode ver que tá ali ó internacionalmente ali ó envio internacional ele tá cara eu comprei ele por nove reais saiu 9,79 paguei aquele preço ali em cinco deles e um só eu comprava aqui no brasil por 150 cara então eu nem paguei o frete viu paguei só isso aqui somente em cinco unidades então eu posso até terra da solda que ainda tem mais quatro tentativas então beleza além disso eu peguei isso aqui ó isso aqui é uma forma de gesso 3d de tijolinho de cimento rústico porque porque eu tô pensando na parede que eu fiz ali atrás que vocês viram os vídeos aí quem é mais velho aqui sabe sem ser essa daqui a outra parede e a outra parede ali deixa eu mostrar a luz tá ali ó mas tem essa parede aí onde tá tomada tô pensando em revestir ela com esses tijolinhos e vem oito forminhos dessa e ele vai ficar assim ó pelo menos eu vou mostrar aqui 17 por 6 né 17 de comprimento por 6 de altura vendo relação então cara eu peguei para revestir a parede ali para sabe vai ficar uma coisa mais bonita tem até uma parede aqui mostrando como é que fica vai ficar mais ou menos assim ó ó e eu tô pensando eu comprei os tijolinhos para fazer de gesso as formas para revestir a parede ali atrás então cara foi somente isso então cara foi mais ou menos só isso tem mais coisas que é que eu não mostrei aqui que é somente o ssd mv e de 4 tera que eu comprei por apenas 160 que eu tô meio incrédulo né eu só peguei para ver vai que seja né por conta cara do preço né logo após quando eu fiz a compra no aliexpress a loja saiu do do ar né não tem mais produto lá na loja e também não tem um link da compra né não tem um link de onde eu comprei eu entro lá não não tem mais os produtos então também assim né qualquer coisa eu vou ter que abrir uma disputa no aliexpress para receber meu dia de volta mas se chegar tudo certo eu mostro aqui volta vai ter um vídeo somente para isso então tamo junto é nóis até o próximo vídeo peço a você que se inscreve aqui no canal cara deixa o seu like vamos chegar a 28 mil inscritos até antes de acabar o ano então tamo junto é nóis e valeu